Aê! Putaria com o DJ Esculacha, hein? Anota aí que o ano tá à toa Quando o DJ te mandar, você vai obedecer Desce na pica, desce na pica, vai! Desce na pica, desce na pica, desce na pica, desce na pica, desce na pica Deixando a bucetade Desce na pica, desce na pica, fechando a buceta de O agriche tá de novo e é o baile da CDT Vai desce na pica, desce 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 Vai desce na pica, fechando a buceta de Vai desce na pica, desce Então desce a checa, subi a checa Vai desfrega, então vai Vai desfrega na buceta com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, então vai Vai não esfregar, então vai Esfregando a xereca com força Vai chocando a piroca do pai Então sempre vai Vai chocando a piroca do pai Sempre cai, vai, cai, vai Vai chocando a piroca do pai Vai, 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 vai Quando o DJ te mandar, você vai obedecer Desce na pica, desce na pica Vai Desce na pica, desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Desce na pica, desce na pica Então desce a tcheca, sube a tcheca Vai desfrega, então vai, vai desfrega Vai esfregando a busteta com força machucando a piroca do pai Vai desfrega, então vai, vai desfrega, então vai Esfregando a tcheca com força machucando a piroca do pai Então sempre vai, vai, vai machucando a piroca do pai Sempre cai, vai, cai, vai, vai machucando a piroca do pai Ae DJ Scolace, essa eu quero que você não produzi vagabundo Vai, 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 vai